Mas vamos pra classificação rapaziada, vamos pra classificação, olha só Coloca primeiro ali, é uma classificação do campeonato, daqui a pouco os confrontos, tá bom? Bora que bora, dala que dala, ficou assim a classificação geral Se o Erense tivesse vencido o jogo, ia 15 pontos e passaria o River, ficou atrás só no saldo de gols, tá bom? Então River, primeiro colocado 13 pontos, também com o Erense 13, mais um menor saldo de gols Com 4, e aí vem Parnaíba do Arnaldo Lira, 11 pontos, 4 gols de saldo E o Altos fechando a zona, os 4 primeiros, 11 pontos também com um gol de saldo Aí ficaram aí Fluminense com 8 e 4 de julho com 7 no meio da tabela E Picos com 2 pontos, menos 5 de saldo E o Coriçabá fez o seu primeiro ponto ontem, empatou e tem menos 11, tá bom? Tem menos 11 de saldo aí, o Coriçabá, tá muito complicada a situação do Coriçabá Mas ainda pode acontecer um milagre, seria um milagre, né? Isso acontecer, jogos aí dos grupos, classificação dos grupos Grupo A, River, Altos, 4 de julho e Picos E grupo B, Oerense, Parnaíba, Fluminense e Coriçabá Se o Parnaíba também tivesse vencido o seu jogo, iria 13 pontos Ia ficar só no saldo de gols ali, dependendo de quanto ele vencia o Coriçabá Poderia ficar na liderança do grupo A, mas isso não aconteceu Vamos para os confrontos, galera Você que está boiando aí na estrutura do campeonato Piauiense ainda Segunda fase é o seguinte, é o primeiro, classificação geral Imagine a classificação geral Primeiro contra o último, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente São dois jogos, não é mata-mata, são dois jogos de pontos corridos Eu vi muita gente falando o seguinte Coriçabá ficou em último Pode vencer o River e ir para a semifinal Aí era loucura, né rapaz? Então, não é jogo de mata-mata, viu galera? Eu também não achei interessante esse formato, mas Enfim, se os dirigentes aceitaram esse formato de campeonato Porque é uma votação, os dirigentes têm que confirmar E a maioria vence Então, são dois jogos agora Não são mata-mata, é pontos corridos Então, o Coriçabá vai jogar contra o River Primeiro colocado geral Pega o último colocado geral Tá bom? Essa tabela aí é do Lance Piauí Vou agradecer, dar os créditos aí ao Lance Piauí O Instagram do Lance Piauí, essa tabela que nós pegamos Tá bom? Então, não tá definida a data ainda Vai ser nesse fim de semana Ou 24, ou 25 Primeiro jogo Quem manda são os piores colocados Então, vai ser aqui no Tiberão Primeiro jogo, 24, 25 E a volta, 2 ou 3 Beleza? Então, Coriçabá e River Altos e Fluminense Picos e Oerense, clássico regional Então, os dois jogos vão ser no Gerson Campos Caso o Euvide Nunes não receba jogos Que eu creio que não vai ser possível Eu acho, né? Não sei Então, os dois jogos aí no Estadioeiro, no Gerson Campos Um clássico Não é pena que o Picos tá nessa situação, né? Pra fugir do rebaixamento E É verdade A final da Série B do ano passado aí Oerense e Picos E hoje, em 2024 Completamente diferentes os times, né? E aí, grande jogo também 4 de Julho e Parnaíba, beleza? Então, vai ser mais dois jogos pro Coriçabá Pode somar seis pontos Tem que torcer pra 4 de Julho e Fluminense Não pontuarem E tem que tirar um saldo aí de menos 11 Então, tá bastante complicado E vai jogar com o Turri, véi, né? Enfim, então todas as circunstâncias aí Pregam que o Coriçabá não vai escapar E o Picos também tá muito difícil Tem dois pontos Tem que vencer os dois jogos Doerense Tem que vencer os dois jogos doerense E Torcer Para que 4 de Julho e Fluminense também não pontuem E também o Coriçabá, né? Tá aí a situação, beleza? E, mais um detalhe